Eu vou te mostrar como funciona o desbravador, por que as crianças vêm, por que o pai apoia, por que tem um monte de adultos que acordam cedo no domingo, em vez de descansar, pra trabalhar e se divertir com a criançada. Então, ó, Matheus, pega esse óculos aqui porque a gente vai tirar a armadura e bora. E uma das coisas muito legais dentro do clube de desbravadores é que eles são organizados por unidades. Então, já vai criando um grupo, uma galera, sua turminha, pra poder brincar, participar das atividades que daqui a pouco a gente vai explicar melhor. Porque essa aqui é a Paloma, tudo bem? Sim. Paloma, qual o nome da sua unidade? Primavera. O que que tem de unidade? Eu vi que eles estavam falando sobre cargos, como funcionam as unidades. Como que funciona uma unidade? A gente tem que trabalhar em equipe como se fosse um só. Todo mundo em harmonia e tá tudo funcionando direitinho. Por isso tem vários cargos, tipo capitão que administra a unidade, pra que tudo fique bem. E o padioleiro ajuda quando alguém se machuca. Secretário ajuda o capitão a administrar. E também tem outros cargos. Tem de capelão, que ajuda na parte espiritual. Tem de mídia, tirando fotos do que acontece. Também tem o líder social, que ajuda em atividades extras. Então, tem essa parte incentivando também. Eu gosto de ser capitã porque a gente tem que... Eu acho legal ficar na frente também. Acho muito legal ser capitã porque é muito legal. Qual que é a coisa mais legal pra você dentro da unidade, no convívio de unidade? As brincadeiras que a gente faz. Brincadeiras? Fala uma brincadeira, muito legal. É a piscina. E aí, pergunta pra ela. Futebol em sabão. Agora a gente vai conhecer como funciona, como que é o esquema pra os garotos. Gente, tô perdida no centro de listão. Agora nós vamos invadir aqui, onde a unidade dos ministros está no momento de recriação. Vou jogar bola com eles, vou ver como que eles vão... Vamos ver como eles vão reagir. O que você mais gosta do clube desprovador? O acampamento e o futebol. Por que é tão legal ter um esquema de unidade, uma galerinha que você vê todo domingo? Ah, porque você faz companhia, todo mundo brinca junto. O que eles têm de atividade na unidade, no momento da unidade, além da recriação? Bem, a gente tem atividade de artes manuais, especialidades, um cronograma a cada seis meses para que todos possam desenvolver as suas atividades. A gente está tendo aqui uma atividade queimada entre um pulo e outro do juiz. Por que é importante atividades recreativas? O que eles aprendem durante uma atividade assim? O princípio do clube é trabalhar em unidade. Então, quando eles trabalham em equipe, eles trabalham nessa questão de união. É muito legal você ver que no clube desprovador, eles aprendem sobre a Bíblia, eles aprendem sobre o intelecto, atividades mais práticas, mas é importante essas atividades que ensinam o trabalho em equipe, disciplina, honestidade. Você é honesto aí? Na queimada tu roubava, não roubava? Ah, não bateu, mas bateu. Fora o dia de recriação, o conselheiro que mais tem é que uma unidade ensina a criança. A gente ensina no aspecto espiritual, nós ensinamos valores cristãos para eles, bíblicos, cívicos. A gente também ensina muito de natureza. Desbravador pode-se dizer que é sinônimo de natureza, porque é acampar, é aprender dos animais, das árvores, do meio ambiente. Então, é muita natureza mesmo. Isso é uma coisa que eles curtem bastante. Aí você deve estar se perguntando, mas como que essas crianças ficam aí, os pais dela não cuidam, não sabem com as coisas que estão acontecendo? Disseram, sabe sim, no Clube dos Desbravadores, os pais têm uma parte ativa muito importante. A gente está gravando aqui hoje para mostrar, para as pessoas explicarem o que é o Clube dos Desbravadores. Gente, já me deram aqui, já deixaram falar, agora nunca mais ninguém vai falar, só eu agora. E por que você ainda insiste em trazer a sua filha? Porque ela ama. Ela não quer sair, ela quer continuar, quer ser uma conselheira, quer trabalhar com vocês. O que o senhor mais gosta? Que alegria de ter minha filha nesse clube por essa razão. Qual a razão? Primeiro, é um ensinamento bíblico, a relação com Deus. Segundo, a disciplina, a relação com a família, a organização e o convívio entre eles próprios, da mesma idade. Só nota de 1 a 10 para a galera que cuida desse clube, a diretoria, o responsável, o que cuida dela e tal, esses processos todos. Nota 11. Palmas para a gente, para esse tipo. Porque vocês são homens e mulheres que dedicam e dão o melhor que vocês têm, que é os filhotes, para a gente poder estar cuidando e encaminhar, justamente. Isso aí, então, palmas dos pais para os pais. Mas é o seguinte, você passou hoje um dia inteirinho com o Clube Flamboyer, mas eles têm um recado para vocês. Vem sempre para a razão! Vem sempre para o Clube Flamboyer, mas eles têm um recado para vocês.